Então, Miriam, podia nos explicar um pouco quais são esses aparelhos novos agora para o laboratório de odontologia aqui da SAM? Sim, pois não. É um projeto encaminhado para o Rótary. Após termos recebido a cadeira odontológica, nós conseguimos adquirir o aparelho de AIO-X e todos os equipamentos de utilização em consulta, a câmara odontológica, a autoclave para fazer a esterilização de todos os equipamentos para proporcionar um atendimento completo a todos os residentes aqui da instituição.